Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassadisaéreas.com.br E no dia de hoje, dia 26 de março de 2021, eu venho aqui te trazer o giro dos melhores pacotes de viagem que a gente está tendo hoje no momento, tá bom? Hoje temos uma promoção fantástica para você que quer viajar para Paris R$ 2.399, são 8 diárias, é com certeza a melhor promoção da história para você viajar para Paris nos dias de hoje Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar tanto essa promoção como várias outras promoções também que você pode aproveitar e pegar um pacote de viagem aí muito barato Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassadisaéreas.com.br Se inscreva agora pessoal, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de pacote de viagem, dicas de passagens aéreas e muito mais, tá? Além disso, eu tenho um convite maravilhoso para eu te fazer Tem um evento que é o Workshop de Milias Aéreas, é o segundo link na descrição do YouTube onde eu te passo os maiores segredos de você acumular milhas aéreas da forma correta e ainda conseguir fazer um dinheirinho no final do mês O conteúdo está de graça no momento, tá? É só você se cadastrar e participar desse meu evento maravilhoso que eu fiz para vocês com muito carinho, tá bom? Então dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar meu site que é o descontopassadisaéreas.com.br É aí que eu sempre coloco todas essas informações aí de passagens aéreas, pacotes de viagem e muito mais para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre esses pacotes bacanas que a gente tem hoje da Hub para você aproveitar e que estão com preço bem legal A gente tem esse pacote aí de Paris, 8 diárias, R$2.399 e você ainda ganha mais dois dias de parque no Disneyland Paris, tá? Para você aproveitar essa super promoção da Hub de pacotes de viagem é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa página aqui comigo Basicamente temos o pacote Paris com dois dias de parque Disneyland Paris é para 2022, 2023 Então não vai ter problema com essa questão que assola o mundo atualmente vai ser bem tranquilo São 8 diárias saindo do Rio de São Paulo Tem as datas, o período da viagem A hospedagem eu vou deixar aí para vocês também E é só você clicar no clique aqui e fazer a compra Não tem erro, muito tranquilo, muito fácil, tá pessoal? E aí o valor aí está realmente muito bacana, muito tranquilo para você conhecer a torre Eiffel aí que você sempre quis, tá? Temos também o pacote de Punta Cana ao Inclusive a partir de R$2.000 Esse pacote já chegou a valer R$1.500 Hoje está R$2.000 e amanhã vai estar muito mais caro Amanhã vai estar R$3.000, pessoal Se você quer ir para Punta Cana pagando barato Não tem outra solução a não ser comprar esse pacote Realmente o preço está muito barato É realmente, eu não sei como é que eles conseguem fazer um preço tão bom A Herb é extremamente confiável Pode comprar que não tem erro, tá? Mas o preço realmente está sensacional, tá bom? Temos o pacote Grécia também Atenas Macedorini Já falei desse pacote aqui também no canal Está por apenas R$3.000 Está de graça também para você conhecer a Grécia Muito procurado também E muito barato R$3.000 está muito barato, pessoal Olha o valor do dólar Se você comparar o valor do dólar com esses R$3.000 Você vai ver que isso aqui está saindo realmente de graça Está muito barato Tem o aéreo incluso Tem a hospedagem incluso Está tudo incluso aqui nesse pacote, tá? E temos por último o pacote Sant Andrés Também que está com preço muito bom R$1.290, tá? E aí tem várias opções aí também Tem a hospedagem Tem as saídas, as diárias E eu vou deixar o link aí da promoção também Só você clicar e comprar Clicou, comprou, tá? Não pensa muito não Porque realmente as promoções estão muito boas E cada dia que você não compra No dia seguinte vai estar bem mais caro para aproveitar Tudo isso aqui é para 2022, 2023 Pode ficar tranquilo que até lá vai estar tudo organizado Tudo tranquilo para você viajar com conforto Com confiança, com segurança, tá? Então são bons pacotes Eu recomendo os pacotes da Hub Porque eu já comprei várias vezes E sempre deu tudo ok, tudo certo Além disso tem vários leitores também Que indicam esse tipo de pacote, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo rápido É um giro, né? Que eu sempre faço dos pacotes de viagem Coloca aí nos comentários se você vai viajar Para um desses locais aqui Se você está animado para viajar E muito mais Muito obrigado por tudo Um mega abraço Foi uma excelente sexta para você E a gente se vê amanhã Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.